Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Ângela, na receita de hoje vamos preparar esse delicioso torresmo aqui que fica uma delícia além dele ficar bem sequinho, fica bem douradinho mesmo e não suga gordura pessoal para essa receita temos aqui 2 kg de tocinho picado, picado nesse quadrado desse tamanho aqui eu já comprei picado mas se você preferir você pode estar comprando e picando tem aqui 3 dentes de alho, sal, tempero baiano a gosto ou pimenta do reino mas se você preferir não colocar alho também, faça aí do jeito que você achar melhor eu gosto de estar fazendo com alho, um pouquinho de tempero baiano, fica super gostoso mesmo aí eu vou preparar aqui e vou mostrar para vocês passo a passo como eu vou estar fazendo aqui a minha receita aí eu vou temperar aqui o tocinho, vou deixar uns 5 minutinhos pegando o gosto que antes de eu levar ele para dar aquela pré-fitada aí pessoal não tem segredo nenhum, aí o sal é sempre a gosto né mas nunca utilize muito sal porque o sal faz muito mal para a nossa saúde ainda mais quente pressão aí aí reservei aqui pessoal aí aqui eu aqueci bem a panela, coloquei um fio de óleo aí vamos colocar o nosso torcinho aqui e aí 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 olha só como já está ficando nosso torresmo então pessoal então pessoal quem for chegando aí no meu canal aí seja bem-vindo lembrando a todos vocês que no meu canal já tem receita de torresmo na panela de pressão quem quiser fazer uma visitinha lá seja bem-vindo vou deixar aqui o fogo né e vou deixar ele esfriar depois eu vou colocar numa tapué né e vou guardar, vou deixar na geladeira durante uma hora mas se você quiser preferir pode deixar de um dia para o outro também e deixando esse tempo que eu estou falando ele bem friozinho e na geladeira ou pode até mesmo deixar para outro dia que nem eu falei aí é só aquecer bem o óleo bem quente mesmo e colocando aos poucos e o seu torresmo vai ficar bem crocante e bem sequinho então pessoal sempre que a gente mexe com fritura a gente tem que tomar bastante cuidado fritar sempre a gente ficar longe do fogão né se possível estar tampando aí né no meu caso aqui eu não precisei de tampar né porque o meu torresmo aqui não está espirrando né mas tem uns torcinhos que a gente compra que eles dão uns pipocos danados né então é bom sempre trabalhar com cuidado né se ver que vai espirrar coloca a tampinha aí para não se se queimar né e se machucar aí né pessoal então pessoal olha como está ficando o nosso torresminho olha que beleza isso aqui vocês não imaginam o cheirinho gostoso que está isso aqui além de ficar crocante fica bem saboroso mesmo faça aí a receita que vocês não vão se arrepender viu e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.